Presidente da Autoridade de Sraioa, Zims, ao encontro do Presidente Interino do Partido PLP, Abraão José Freitas, o Dirigente Sireen Clavo e Cusi. Presidente Interino do PLP, Neha Teten, Partido Unês, se for confiança, toma o programa do Serviço de Behalau e Raiwa. Iha terça-feira, semana, Presidente Raiwa ZSMI, Arsenio Paixão Bano, convoca a encontro do Ida, o Presidente Interino do Partido PLP, Abraão José Freitas, o Dirona Hanoi, no Ideias, o líder do Partido Político Sira, com o Serviço de Behalau e Raiwa Região Oikusi. Ao fim, remata o encontro, Arsenio Paixão Bano, Pronto coopera o Partido Político Sira Selo, Nebe contribui a sugestão, o Dirigente Desenvolvimento e Raiwa Região Oikusi, Saidiac Liutam. A minha pronta, eu trouxe uma sugestão, a Nexão, o Presidente Interino do PLP, minha sugestão, atuar é a área rural, sim, a autoridade do Oikusi se ralou, o programa para que é a área rural. B, problema principal, uma casa liu, e depois produção, alimentação, acesso à estrada. E a Fátima Nessam, Presidente Interino do Partido PLP, Abraão José Freitas Sateten, Presença PLP, a tua confiança toma que o programa no Serviço Nebe concentra o desenvolvimento rurais na comunidade de Sira Soro, e a base. A minha confiança toma que a Nessam, e a outra parte da coligação, e o oitavo governo constitucional, o programa Seredete, mas o presidente, na estrutura, vai apresentar o Parlamento Nacional, o Partido Pronto, para orientar a bancada PLP, para o apoio da política, que o programa Sira Nebe, mas o presidente, antes de Soro Malu, o Partido PLP, Presidente Raiwa, a Soro Malu, o presidente do Partido Democrático, o de Rona Sirene Sousa, estão, Moloch implementa o serviço. Roussem Clávio Ecusi, Amaro Ornai, Domingos de Deus, Bá RTTL.